Música O Teatro João Caetano está novamente de portas abertas ao público. Após passar por um longo período fechado para reformas estruturais, o teatro retoma as suas atividades. Aqui foram investidos aproximadamente 6 milhões de reais para a troca de todo o sistema de ar-condicionado, parte elétrica e também para a instalação de placas fotovoltaicas, que vão trazer um selo de sustentabilidade e modernidade para a casa de espetáculos mais antiga do Rio de Janeiro. As intervenções foram realizadas graças ao programa Acelera Funardi, em parceria com o governo do Estado e a Secretaria de Cultura. O presidente da instituição, Jackson Emerick, falou sobre a importância de devolver à população um teatro que possui uma história de 211 anos com a cidade. Além do João Caetano, o Acelera Funardi também vem atuando para reformar e reabrir outros 14 equipamentos culturais. Nossa expectativa agora é que a gente possa receber grandes espetáculos, que a gente não negue mais pauta para nenhum produtor e que venha aqui, o teatro receba grandes espetáculos, como sempre recebeu nesses 211 anos de teatro. O Acelera Funardi já passou por diversos equipamentos. Depois de 10 anos fechados, o Museu Carme Miranda no Flamengo foi reaberto. Entregamos o Museu Carme Miranda para o Rio de Janeiro. Depois de 10 anos fechados, nós entregamos a Casa Oliveira Viana, lá em Niterói também. Depois de 10 anos fechados, nós entregamos também para a cidade de Cantagalo, a Casa Euclides da Cunha. Então, está programada a entrega para o dia 21 de novembro do Centro Cultural Arthur Azevedo, que é a reforma do teatro e a construção de um centro cultural com sala multiuso, com área de exposição, 400 metros quadrados de área construída que nós estamos fazendo ali em Campo Grande. Também acabamos de entregar o mês passado o Teatro Armando Gonzaga e Marechal Hermes. Ficamos fechados por um ano ali e reformamos um teatro tombado pelo INEPAC, uma obra bem diferente porque é tombado. Então, o Armando Gonzaga nós entregamos, o Arthur Azevedo no dia 21, vamos entregar agora o Glaucio Gil em Copacabana e também no mês de dezembro ainda vamos entregar o Museu Antônio Parreiras em Niterói. A parte elétrica das obras foi realizada pela EMOP, a empresa de obras públicas do Rio, que hoje é presidida por Milton Hatch. Apesar de ficar escondida dos olhos do público, a parte elétrica foi encarada como prioridade por se tratar de um item fundamental à segurança de todos que trabalham e frequentam o teatro. É muito importante a gente imaginar que a parte elétrica é essencial para que a gente possa ter tranquilidade, porque todos os incêndios, na sua grande maioria, é por ali que acontece. Então, as pessoas podem estar tranquilas, nós estamos devolvendo, ajudando a FUNARJA a devolver esse espaço importantíssimo para a sociedade carioca. Diretor do teatro, Marcos Edom, era só alegria. Poder reabrir as portas do João Caetano ao público com segurança e conforto era algo muito significativo, já que o João Caetano é um teatro administrado pelo poder público e, tradicionalmente, é conhecido por abrigar grandes espetáculos com preços para lá de populares. Esse é um teatro público. Eu acho que é sempre o dever do governo possibilitar esse acesso à cultura e esse acesso popular para que as pessoas pagam impostos, então tenham retribuição daquilo que elas contribuem para o Estado. O Estado tem essa obrigação e, para nós, é um prazer fazer isso, porque é a primeira nossa vida fazer teatro e fazer teatro para o público e, desta forma, aí é duplamente prazeroso. A grande noite de reabertura trouxe ao público um tributo ao rei do pop, Michael Jackson. Rodrigo Teaser é quem interpreta o astro num espetáculo que encanta fãs e amantes do gênero. Em Tour pelo Mundo, a peça já foi vista por mais de 200 mil pessoas somente neste ano. O ator falou da sua relação com o Michael e do prazer de ser escolhido para a reabertura do Teatro João Caetano. Comecei a dançar Michael com nove anos para aprender a lidar com a timidez e aprender a... não deixar de ser tímido, mas aprender a lidar com ela. E aí comecei dançando, isso começou a se tornar uma coisa que ocupava o meu tempo e, ao mesmo tempo, a minha família sempre me incentivando. Era uma coisa que eu lembro... era uma coisa que juntava minha mãe, minha avó, meu pai, todo mundo para fazer um figurino novo. Era uma coisa muito bacana. E aí foi uma coisa que eu fiz durante a infância, adolescência, quando eu me tornei um adulto. Isso já era uma coisa que tinha virado um trabalho, mas um trabalho que eu imaginava seria pequeno. Mas foi uma coisa que foi crescendo, 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 ao ponto de se tornar um show com profissionais, com cenário. E, depois disso, um show que virou um show internacional. A gente viaja o mundo com isso. Então, eu sempre digo que eu não sou um artista que descobriu que podia imitar o Michael. Eu sou um fã que foi imitar o Idol e descobriu que podia ser artista. Minha relação com o palco e com o Michael, ela passa primeiro pela gratidão de descobrir esse universo através de uma pessoa que é meu ídolo. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz não só pelo convite, mas feliz porque a galera veio, porque esgotaram os ingressos. E eu espero que a galera venha para se divertir, para se encantar, para se emocionar. E eu acho que é disso que se trata a música. E a música tem esse poder de romper barreira de classe, a barreira do idioma. E eu sou um brasileiro que homenageia um artista americano, mas a música, ela une. Então, eu estou muito feliz por isso.